Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Beleza, metralha gamer de volta em GTA Online galera, isso mesmo E hoje estamos eu e o meu parceiro Vini BR Onde ele me ajudou no glitch bem insano, bem maroto aí Pra tá levantando uma grana aí sem limite galera É o seguinte, tá vendo essa caminhonete aqui? Essa caminhonete eu comprei e paguei 30 mil dólares Onde tem a capacidade da pessoa sentar na parte de trás, na carroceria Você vai ter que comprar uma caminhonete dessa Ou se você já tiver, ótimo Você vai falar pro seu parceiro sentar daquela forma na caminhonete e travar ali ó Como você vai travar? Com um caminhão da rua galera Lembrando que tem que ser um caminhão da rua Porque eu tentei, pelo menos eu tentei com os carros da Pegasus Não consegui galera, não deu certo o glitch Tentei por várias vezes, não deu certo O glitch é muito fácil, muito rápido Você consegue lotar uma garagem aí e duplicar com todos os seus carros Qualquer carro, lembrando, qualquer carro você consegue Mas o que dá dinheiro é o panto galera Infelizmente é o único carro que tá dando uma graninha extra aí pra tá fazendo Você vai travar daquela forma que eu mostrei pra vocês Vocês vão entrar na tua garagem e vai fazer o seguinte galera Você vai pegar o teu panto No caso, depois eu vou tá duplicando outros carros Levando pra outras garagens e dando aquele talento Mas lembrando, você pode colocar tanto o Elige como a Karim Rebel que vale 3 mil dólares Aí fica a seu critério Você vai entrar no seu panto e pedir pro teu parceiro começar a apertar o triângulo Ou se não o Y Aí você acelera o carro, vai sair Sai da garagem, dá uma aceleradinha Aperta o menu de interação Vai em solicitar veículo pessoal Clica Aí depois você sai dessa tela da interação e volta pra garagem Vai falar que a sua garagem tá cheia e tal, não sei o que Você vai substituir um carro da sua garagem pelo panto duplicado galera Aí você coloca em cima da Karim Rebel Eu coloquei aqui na primeira pra vocês verem que o bagulho funciona mesmo galera E o bagulho dá pra fazer um atrás do outro O que eu vou fazer agora? Vou dar uma aceleradinha no vídeo pra vocês verem que o bagulho funciona mesmo O bagulho é foda E daqui a pouco eu volto com o preço dela, beleza? E daqui a pouco eu vou fazer agora Galera, como vocês podem ver Já tô na Los Santos Custom aí Já pra mostrar pra vocês o preço do carro Infelizmente o máximo que vamos conseguir aí é 88 mil dólares É o seguinte, pra mim já é uma ótima venda aí Pra quem tá sem dinheiro começando agora a carreira de GTA no Xbox One Galera, se você gostou desse vídeo não deixa de deixar sua avaliação aí nos comentários E dizer o que você achou desse vídeo ajudando a metralha Valeu, metralha gamer com mais um vídeo E aí E aí E aí E aí